Fala meus irmões, aqui quem fala é Rony Anjos e vamos para mais uma narração. Oi, nos Jogos Marcantes de hoje teremos o jogo entre São Paulo e Liverpool, jogo do Mundial de Clubes de 2005, o último título conquistado pelo São Paulo. São Paulo que tem três títulos mundiais, é tricampeão Mundial de Clubes. Bom, antes de começar eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, você que não é inscrito, ative o sininho de notificações e claro, deixe aqui abaixo dos vídeos os seus comentários. Foi graças a alguns comentários que eu estou fazendo este vídeo entre São Paulo e Liverpool. Bom, vamos para o jogo, né? Chega de papo e vamos para o jogo. Está aí os times entrando em campo, está aí o troféu do Mundial, a grande decisão do Mundial de Clubes. Um lá do Liverpool, do outro o São Paulo. Está aí a escalação do São Paulo com Rogério Senna e Silvão, Ed Carlos, Lugano, Júnior, Mineiro, Josué, Danilo, Amoroso e Aloysio. Aí a escalação do time do Liverpool, em destaque o goleirão Pepe Reina e o capitão Steve Gerrard. Esse aí que está aparecendo na tela. Jogão é a decisão do Mundial de Clubes de 2005. Está aí o Aloysio. Bola rolando, está valendo, começa a decisão do Mundial. Aí a bola na ponta vem cruzamento, desvio de cabeça, a bola vai para fora. Já começa assustando o time do Liverpool. Cruzamento de Gerrard para Morientes, que tentou de cabeça. A bola vai direto para... Vem o ataque, o time do São Paulo. Aloysio tocou para Amoroso. Lindo o lance, vai fazer. A bola fica nos braços do Reina. Que lance do Amoroso. Quase, quase. Aí o time do Liverpool, já vem para o ataque. Boa, troca de passe, a bola vai chegar para Morientes. Antecipa o zagueiro do São Paulo. Aí o Aloysio, linda bola para o Mineiro. Olha a chance do gol do São Paulo. Gol! Sobe o hino. É gol do São Paulo. Mineiro, camisa número 7. Recebeu esse lançamento de Aloysio e tocou na saída do Pepe Reina. Um para o São Paulo, um zero para o Liverpool, aos 26 minutos. Aí o Xabi Alonso para a cobrança do escanteio, desvio na trave. Era o Luiz Garcia que desviava na primeira trave. A bola bateu no travessão de Rogério Senne. Quase, quase, o Liverpool empata o jogo na sequência. Lá vem o lançamento. Luiz Garcia. A bola vai para fora. Era ele de novo, Luiz Garcia. O homem é bom de cabeça. Aí a bola, troca de passe. Olha a chance do São Paulo. Olha a chance. Saiu bem o goleiro. Se atrapalhou. Opa, a bola está com o goleiro. Vem o lançamento. Olha o desvio. A bola vai sobrando para o Gerra. Bata fora. Que chance. O Liverpool perdeu agora com o capitão Gerra. Que chance. O Liverpool vem para cima. Tomou o gol, mas continua indo para cima do São Paulo. Lá vem cruzamento. Desvio na primeira trave. Olha a chance. Rogério Senne voltou para o escanteio. Escanteio para o Liverpool. Olha o desvio. A bola vai sobrando para a Ripiã. Bateu fraco. Olha o lançamento. Ripiã de cabeça. A bola fica nos braços do goleiro Rogério Senne. Vai terminar. Vai começar o segundo tempo. Bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Cruzamento. Bola para a área. Desvio de cabeça. A bola vai direto para fora. Era o Aloysio que desviava ali. Tem falta boa para o Liverpool. Gerra. Para a cobrança. Bateu. Rogério. Rogério Senne faz uma grande defesa. Que defesaça. A bola ia no ângulo. Olha a cobrança do Gerra. A bola ia na gaveta. Mas não foi gol porque Rogério Senne faz uma linda defesa. Evitando que poderia ser o gol do Liverpool. Tem cruzamento. Olha o desvio. E o Rogério Senne bota para escanteio. Tirando o perigo de lá. Lá vem o lançamento para a área. Olha o desvio de cabeça. Não. Não valeu o gol. Não valeu o gol. Está marcado o impedimento. E olha quem era. Luiz Gacil de novo. O homem é bom de cabeça. Lá vem o lançamento para a área. Olha o desvio. Daí. De bicicleta. A bola vai para fora. Que chance. Agora teve o Morientes tentando nessa bicicleta aí. Quase. Quase o Liverpool fazer o gol de empate. Olha a falha aí. Olha a falha aí. Olha o Liverpool. Vem chegando. O Rogério Senne defendeu de novo. Vai se agigantando o goleiro brasileiro. Vai salvando o time do São Paulo. O goleiro Rogério Senne. Tem escanteio. Lá vem bola para a área. Desvio. Não. Não valeu o gol de novo. Era o Ripian. O zagueirão Ripian desviou. Mas já estava parado. Falta aí. Tinha marcado a falta o juiz. Na cobrança de escanteio. No momento que a bola vinha lançada. Já estava parado o jogo. Daí o time do Liverpool para o Gerra. Daí a bola fica nos braços do goleiro Rogério Senne. De capitão para capitão. Em lateral para a área. Lançado. Desvio. A bola vai direto para fora. Tiro de meta para o São Paulo. Lá vem lançamento. Olha o desvio. Olha a chance do gol. Não. Valeu o gol do Liverpool. No momento do passe. Olha aí. Estava impedido o Luiz Garcia. Antes da conclusão. Está aí o time do Liverpool chegando. Faltando pouco para acabar. O Gerra. A bola vai direto para fora. Faltando poucos segundos para acabar. O São Paulo pode se consagrar tricampeão mundial. Tricampeão mundial. Aí o lançamento. Pode tentar o último lance ainda o time do Liverpool. Olha a chance para fora. Vai terminar o jogo. É só bater o tiro de meta. Apita o árbitro. Final de jogo. O São Paulo é tricampeão mundial. Conquista uma vitória heróica para a cena do Liverpool. Eu sei que todas as coisas. Eu sei que todas as coisas. Eu sei que todas as coisas estãochatíssimas. Eu sei que todas as